Mas há o tempo de pôr um inacabado um pouco para comunicar esse... Normalmente as instalações de saúde, tanto hospitalares como de cuidados primários, para os utentes é considerado como algo negativo. Relacionamos um centro de saúde, as crianças com as vacinas, sempre com a dor, por depressões, por muito diferentes patologias. A ideia é minimizar tudo isso e que não vejam isso como algo negativo. Por outro lado, abrir nossa comunidade e depois também é um bocal para divulgar o património de Braga e Vinhoto, neste caso, porque, por exemplo, nós aqui temos muitos utentes inscritos de outras nacionalidades, sobretudo da nação brasileira e de outros lugares, e é uma forma de divulgar o património aqui de Braga e do Vinhoto. Talvez aqui possa ser recriada um pouco a proximidade ao arquiteto, enquanto desenhador mais... Esta é a parte mais criativa, um desenho livre, não é? Tem aqui os esquisos, os bolsos, como o pai partiu cedo, mas é uma forma de manter viva a memória dele enquanto arquiteto, por ter moldado um pouco a cidade também, à sua maneira, e, pronto, relembrá-lo. Enquanto filho, obviamente, isso é um motivo de orgulho. Obrigado. Obrigado.